O Bernardo coloca a camisa do Atlético, de uma organizada e é isso mesmo. Venceu já o boné também da torcida organizada, da organizada da loucura e agora vai vir aqui. Agora sim o Bernardo vai sair aqui e a Itatiaia acompanhando ao vivo. Um tumulto aqui, lógico, a gente já esperava esse tumulto para a saída do Bernardo. E aí, moleque, as primeiras palavras aí que o jogador do Atlético, depois de 11 anos, prometeu voltar e tá voltando, né? Cumprir a palavra, tem que ser papel de homem, então eu tô bastante feliz, bastante grato, torcida por aparecer, todas as pessoas aqui. Agora a festa com o Bernardo, com muitos fogos. Ele diz que tá muito feliz e a festa que a gente acompanha neste momento aqui no Aeroporto Internacional de Confins, com finalizadores, com fogos, com bandeiras. E a torcida literalmente nos braços da massa Bernardo. Desembarca aqui no Aeroporto Internacional e agora faz a festa ali junto com o Galo Doido. Desembarca aqui no Aeroporto Internacional e agora faz a festa ali junto com o Galo Doido. O Bernardo nesse momento aqui nos braços da torcida que faz uma belíssima festa. E agora eles vão levar ele realmente ali perto da bateria. Uma cena histórica pro torcedor do Galo, Bernardo, volta após 11 anos. Jogador campeão na Copa Libertadores da América 2013, está de volta. E a Itatiaia acompanha aqui direto do Aeroporto Internacional em Confins, no final da tarde deste sábado. Aberturação Jogador campeã na Copa Libertadores da América, porém, ônibus, pela Unionesa ficção. Aberturação Jogador campeã na Copa Libertadores da América, porém, o perfeito do Falcon 6 anos. E aí, Bernardo, pega pro cara E aí, Bernardo, pega pro cara E ele é merecedor, tá ligado? Não quero não Dá uma ideia aí, Bernardo Dá uma ideia aí Queria agradecer de coração Não esperando isso aqui Mas vocês são fodas pra caralho E aí, Bernardo O vela voltou Agora o Bernal entra no carro E vai deixar aqui o Coroporto de Confins Agora o torcedor canta o hino A festa está completa Na tarde desse sábado você confere ao vivo no Youtube da Itatiaia O retorno do ídolo Bernal ao Clube Atlético Mineiro E vai deixar aqui o Coroporto de Confins Não dá para saber não É agora né 5 horas 25 minutos Bernal já entrou no carro Deixou aqui o aeroporto Depois de muita festa né O torcedor do Galo fazendo essa festa bonita Bacana que você conferiu aqui ao vivo né No canal do Youtube da Itatiaia Os canais da Itatiaia no arroba Itatiaia Esporte No arroba Itatiaia Oficial Torcedor aqui agora vai se movimentando né Ainda com as bandeiras Deixando aqui o aeroporto de Confins A gente vê muita Muita confiança no torcedor do Galo Nesse retorno do Bernal né Porque o jogador estava em alto nível Estava jogando bem no futebol Grego foi campeão na semana passada E vinha fazendo Só a principal temporada Essa de 2023 e 2024 Que se encerrou E agora assina o contrato com o Galo De três anos e meio Até o fim de 2027 A festa foi muito bacana Muito bonita Entra pra história do Atlético Essa festa aqui no aeroporto internacional Em Confins E lógico você acompanhando Tudo na Itatiaia Bernal agora vai ter Quinze dias de férias E depois em meados de junho Vai começar a treinar O Galo prepara A apresentação oficial do Bernal Para o dia 17 Vai ser uma segunda-feira à noite O jogo do Galo Pelo Campeonato Brasileiro Contra o Palmeiras Na Arena MRV Imagine A festa aqui já foi muito grande Ele ao lado da torcida Com mais gente Com estádio cheio E um jogo grande né Galo e Palmeiras também Que é um grande adversário do Atlético aí Pelos principais títulos do ano Essa partida pelo Brasileirão Então o Bernal agora vai descansar Mas já teve esse primeiro contato né Com a massa atleticana Nesse sábado histórico Que você acompanhou aqui ao vivo No YouTube Da Itatiaia Logicamente que a gente vai continuar Trazendo todos os detalhes Nos nossos programas né No programa Bastidores No pós-jogo também Porque a Itatiaia está transmitindo Liga dos Campeões da Europa Nesse momento lá O jogo entre Borussia Dortmund E Real Madrid Com o Hugo Sérgio E a gente vai voltar Com a repercussão Lógico desse dia histórico Da chegada De Bernard Bernard campeão da Libertadores Voltando 11 anos depois Para o Galão da Massa Continue conosco na Itatiaia Você acompanhou Quem estava ligado Acompanhou A chegada do Bernard Aqui direto Do Terminal 3 Do Aeroporto Internacional Em Confins Do Terminal 3 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 Do Terminal 4 Do Terminal 4